Meu Pascarinho Meu Pascarinho É voltado, ele machuca na gaiala Ele não fica sem comer seu gilózinho Ele só quer giló, ele só quer giló Meu Pascarinho não quer mais nada Ele só quer giló, ele só quer giló Aprendeu isso com a minha namorada Meu Pascarinho tá com papo estourando No seu pescoço dá pra ver o nó Ele passa o dia inteiro comendo Com a cabeça empiada no giló Se a minha namorada vai a feira Não traz giló pra andar pro meu Pascarinho É voltado, ele machuca na gaiala Ele não fica sem comer seu gilózinho Ele só quer giló, ele só quer giló Meu Pascarinho não quer mais nada Ele só quer giló, ele só quer giló Aprendeu isso com a minha namorada Meu Pascarinho tá com papo estourando No seu pescoço dá pra ver o nó Ele passa o dia inteiro comendo Com a cabeça empiada no giló Se a minha namorada vai a feira Não traz giló pra andar pro meu Pascarinho É voltado, ele machuca na gaiala Ele não fica sem comer seu gilózinho Ele só quer giló, ele só quer giló Meu Pascarinho não quer mais nada Ele só quer giló, ele só quer giló Aprendeu isso com a minha namorada Ele só quer giló, ele só quer giló Meu Pascarinho não quer mais nada Ele só quer giló, ele só quer giló Aprendeu isso com a minha namorada Ele só quer giló, ele só quer giló Meu Pascarinho não quer mais nada Ele só quer giló, ele só quer giló Aprendeu isso com a minha namorada Ele só quer giló